E lá vem o Dragão, entrou na área, olha o Silva, bateu cruzado, o Mikael tentou, e o Reis bateu, tá na rede! Aí o confiança com o Thiago Enes, levantamento pra área, olha o toque de cabeça, tá na rede! GOOOOOOOL! Agora o Genatel deu o maior presente, aquele presente que nós falamos agora há pouco do live, foi pra América, que tá chegando, preparou, bateu, é gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Autorizou a cobrança, jogo, meteu a cuca legal, GOOOOOOOL! Soca na frente pra Joelson, drible sensacional pra cima de dois marcadores do Sport, ele tenta do lançamento, dentro da área, escorou, cabe a batida, Cezinha, clareou, fez o bivôo, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O jogo realmente pega fogo aqui na Ilha do Retiro. 43 do segundo tempo do Santos, colocou a bola dentro da área, Luan Poli saiu do gol, essa bola sobrou, vem o Cavalo de Erso, bateu, é GOOOOOOOL! 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 Não fique assim rapaz, pungando no celular dos outros, olha o Bahia, Elber, chegando com o perigo, junte direto o Ronaldo! Daniel, boa movimentação, passe na medida, chegou o Elber na velocidade, tá pedindo de volta, olha só o Juninho, a tentativa, a defesa do Ronaldo, 35 minutos, olha o desvio, Ronaldo! É, quem sabe na bola parada, Ronaldo de novo! Bueno, vai aí a gente vai! E aí, vai tudo 연락을 into place, né? A gente vai vir aqui atrás, né?!